Obrigada. A polícia do Rio de Janeiro entrou hoje na casa de um chefão do tráfico e ficou impressionada com o que encontrou. Movimento grande no comércio em busca do presente de dia das crianças. E é importante pesquisar, viu? Se você for à loja errada, pode pagar até três vezes mais pelo mesmo brinquedo. A ONU acusou Israel de atirar contra bases da Operação de Paz no sul do Líbano. Dois soldados ficaram feridos. Na faixa de Gaza, mais um dia de terror. Um bombardeio israelense matou 28 pessoas numa escola, entre as vítimas, mulheres e crianças. De volta com as notícias do Brasil, juristas reagiram às medidas aprovadas numa comissão da Câmara para limitar decisões do Supremo Tribunal Federal. A Europa vai ter um fórum extrajudicial para mediar disputas dos usuários com as redes sociais. Legenda Adriana Zanotto